O que é que se passa aqui? Vamos fazer sabão. Vão fazer sabão? Sim. Para quê? Para a louva. Isso quer dizer que vamos fazer o sabonete? Sim. Com as nossas mãos? Sim. Por que é que eu utilizo? Dois litros de água, cinco litros de óleo, um quilo só da cástica e aromatizante opcional. Cinco litros de óleo tem que ser queimado, usado ou saturado. Não pode ser número. Ah, portanto, é óleo reutilizado? Sim. Ah, isso é bastante gentil para o ambiente. São vocês que fazem o sabonete? Sim, mas com a ajuda do professor e da professora. Quanto tempo, em média, demora a fazer um sabonete? Entre meia hora e uma hora. Ah, então é rápido. Sim. Ele precisa de ser congelado ou assim para depois ficar rijo? Deixar a secar. Estou muito curioso para saber como é que se faz um sabonete. E queres vir ajudar-nos a fazer? Quero, quero muito. Vamos a isso então? Sim. Estou a ver que vocês têm aqui uma data de coisas reutilizáveis. Tem aqui umas meias. Ali são os óleos que já foram usados para fazer comidas e que entretanto, pronto, em vez de ir para fora fazemos o sabonete. Expliquem-me lá passo a passo como é que se faz o sabonete. Passo 1 é dissolver a soda cáustica lenta na água, sempre a mexer. Ok. Passo 2. Tirar as impurezas ao óleo, pondo uma meia no garrafão, tipo aqui, assim, depois metemos no garrafão e depois filtramos o óleo e depois juntamos a soda cáustica já dissolvida na água. E depois? Temos que adicionar o aromatizante. Temos que estar sempre a mexer até ficar como gelatina. Mas para fazer mais pressa, pomos um bocadinho de álcool. Bora, patrulha, mostrem-me lá como é que isto se faz. Atenção, não façam isto sem a ajuda de um adulto. E agora? É, para meter aqui os meus pacotes de leite. Com estas colheres? Sim, sim. Qual é o próximo passo? Nós temos que esperar que ele segue durante um dia. Durante um dia? Então vou ter de esperar um dia para os sabonetes secarem? Não, nós já fizemos um ontem. Ah! E é para mim? Sim. Muito obrigado. Portanto, este é o resultado final. Quando secar, vai ficar assim. Sim, mas pode ficar mais bem feito. Porque foi feito com muita gentileza. É isso? Boa. Que utilização é que nós damos a estes sabonetes? Para lavar a roupa e oferecer no dia da manhã, todas as mães. E também fazer, vender na portaria. E o dinheiro que ganharmos é para fazer mil reais na escola. Que benefícios é que vocês têm em criar aqui, na escola, estes sabonetes? Reciclamos óleo. É mais barato e sabemos praticamente o que leva. Como, pelo menos... Talvez... Acabande.